Bom dia. O projeto do USP Recicla, mobilidade sustentável, ao qual eu sou estagiário, ele visa promover a mobilidade sustentável dentro do campus. Então a gente tenta incentivar os alunos a usarem mais a bicicleta como meio de transporte para de alguma maneira estar desafogando os estacionamentos aqui no campus, que é complicado e está viabilizando também o trânsito. Então a gente está trabalhando junto nessa semana de trânsito, dando suporte e participando das reuniões para a realização dessas palestras. Estaremos também participando do passeio ciclístico como participantes mesmo do evento, juntamente com os outros estagiários, para estar tentando mobilizar a sociedade de São Carlos a estar usando a bicicleta como meio de transporte. E com toda certeza é um meio de transporte que visa inclusive a desafogar o trânsito já acondicionado na cidade. Justamente, que é um dos grandes problemas do trânsito, eu acredito que não só dentro do campus, mas na cidade toda. Já existe algum projeto de como incentivar o município de São Carnense a fazer uso desse meio de transporte? Eu acredito que um dos grandes avanços que já está surtindo efeito é a construção das ciclofaixas e ciclovias, que eu acredito que venha a dar um pouco mais de segurança para que os munícipes usem a bicicleta como meio de transporte. Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web Jornal TBC Web